Amanhã é dia do pai, que tal passarmos algum tempo juntos, mas depois lembrei-me, já está a acontecer, há quatro dias que parecem um mês, fazemos ginástica, bolos e desenhos, e uma casinha de almofadas, e no entanto ainda são onze da manhã, mas não faz mal, temos vinho para manter a mente sã, mas mais uma vez, o problema é que ainda só são onze da manhã, não se pode beber-nos do meio-dia, mas podemos estar-nos da cintura para baixo, quando estamos a teletrabalhar, e durante uma videoconferência, ouvir-se lá o fundo, já fiz cocó, podes vir limpar, é muito isto, é muito isto, a vida em casa com crianças.